Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da Engie Brasil Energia. Sou Adriana Wagner, analista de relações com investidores da companhia e gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos a videoconferência. Neste momento, as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviar seus questionamentos pela ferramenta de Q&A do Zoom. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso website www.engie.com.br barra investidores os arquivos da apresentação e do release de resultados, além da ITR e demais documentos arquivados ontem na CVM, onde são divulgadas em detalhes as análises das demonstrações financeiras, dos resultados operacionais, indicadores ISG, avanços na implementação de novos projetos, entre outros fatos relevantes do período. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. E para apresentar o desempenho da Engie Brasil Energia no segundo trimestre de 2024, estão conosco hoje os senhores Eduardo Takamori, diretor financeiro e de relações com investidores, e Rafael Bózio, gerente de relações com investidores da companhia. Eu passo a palavra agora ao Takamori para iniciar a apresentação. Pode prosseguir, Takamori. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente aqui, apresentando agora os resultados do nosso segundo trimestre. Vamos direto aqui para os destaques. Ótima notícia nesse trimestre, com prazer que a gente anuncia que a gente conseguiu fazer uma antecipação bastante relevante na implementação do nosso conjunto e óleo com o Serro da Suruá. Ao final do segundo trimestre, 17 unidades geradoras já tinham entrado em operação em teste e, nesse momento, a gente já tem 15 unidades liberadas para operação comercial, ou seja, o projeto está de vento em polpa, e algo como 36 unidades adicionais em operação em teste. Então, isso leva a algo como 20% a 25% do projeto, já em fase bastante madura e ou em operação comercial ou em operação em teste. Muito bem-vinda a essa energia adicionada para o nosso portfólio, inclusive, considerando o nosso nível de contratação. O segundo destaque aqui desse slide é a informação de que a gente conseguiu fazer a energização total também do sistema de transmissão gavião real. Se vocês lembram, essa é uma concessão um pouco menor também, mas que faz todo sentido, ela tem muita sinergia com o nosso portfólio, o nosso ativo de operacionais de novo estado. O terceiro elemento de destaque é que, por uma unidade, a gente não entrou em operação comercial de todo o conjunto e óleo com Santo Agostinho. As unidades remanescentes já estão em operação comercial e resta apenas uma unidade em teste. Você deve lembrar que esse projeto aqui carregou uma série de desafios em função de dois incidentes que tivemos ao longo do ano passado, mas, felizmente, já foram superados os problemas endereçados e a gente está conseguindo entrar com as unidades de operação dentro da qualidade ENGIE, padrão ENGIE, aqui, de operar e de manter os ativos. O slide seguinte, a gente ainda tem outro elemento relacionado a Santo Agostinho, naturalmente, em função dos incidentes que tivemos no ano passado, tivemos que fazer todo um replanejamento para garantir a segurança das instalações e das pessoas, fez com que o cronograma fosse deslocado no tempo e, naturalmente, isso provocou um impacto econômico para a gente que, finalmente, foi reconhecido pelo fornecedor e conseguimos concluir a negociação, de forma que a gente reconheceu, nesse segundo trimestre, um valor de 262 milhões de reais de indenização por atraso, previsto contratualmente, e a gente exerceu e negociou com base nos contratos. Então, atraso neutro para todos os fins, para o nosso resultado. O segundo destaque desse slide aqui, EIGE venceu a categoria Energia e foi destaque no ranking melhores de ESG da Exame pelo terceiro ano consecutivo, motivo de grande orgulho para a gente. A companhia também conquistou a certificação Great Place to Work Brasil. Esse selo é muito importante para a gente porque valida esse compromisso contínuo de criar um ambiente de trabalho construtivo, positivo e inclusivo para todos. Temos uma série de ações aqui de inclusão, políticas afirmativas e o nosso time percebe o esforço que a administração faz e isso tem permeado por todas as áreas aqui da EIGE e, naturalmente, vocês devem saber que isso é uma pesquisa respondida pelos funcionários, pelos colaboradores. Então, não é uma visão de administração, é uma visão de todo mundo da empresa. E, por fim, muitos de vocês querem saber essa informação aqui, então foi aprovada a distribuição de dividendos intercalares, valor de 932,8 bilhões de reais, que equivale a 1,1432 reais por ação e que equivale a 55 do lucro líquido distribuível. Lembrando que, nesse trimestre, a gente exclui ganhos da alienação parcial dos investimentos de data tag que a gente concluiu no primeiro trimestre de 2024. As ações vão ser negociadas ex-dividendos a partir de 22 de 8 de duas semanas e a data de pagamento será definida posteriormente pela diretoria executiva como de praxe. Aqui, agora indo para os destaques, né, esses destaques qualitativos se converteram no seguinte quantitativo aqui. O EBITDA ajustado, do lado esquerdo, são as barras cheias, tem alguns ajustes ali que estão em cinza, mas eu vou começar pela parte ali, escrita em branca. O EBITDA ajustado, ele saiu de 1,798 no segundo trimestre de 23 e apresentou um crescimento de 8,6% e indo para 1,952. 1,952. No acumulado de seis meses, eu vou falar primeiro do primeiro trimestre. Esse aumento aqui de 8,6% foi principalmente justificado por essa indenização de Souto Agostinho, que já está em fase final de operação, mas teve essa indenização. E tiveram dois outros eventos importantes. Primeiro, a gente teve uma performance das hidros do nosso portfólio muito acima do MRE, e isso fez com que a gente tivesse uma posição muito favorável na CCE, um resultado positivo de 93 milhões de reais, que foi basicamente neutralizado pelo efeito de variação de escopo do nosso portfólio, tanto da alienação de Pampa Sul, quanto da venda parcial da nossa posição de TAG. Então, tem um pouco, mais ou menos, a mesma grandeza aqui, a performance de IDO positiva e a perda dessas contribuições de Pampa e TAG. Mas a gente teve um resultado fantástico aqui nesse segundo trimestre, lembrando que a gente está num momento muito desafiador do setor elétrico, em função do excesso de subsídios, a gente pode falar um pouco mais sobre isso do que o ENEM. E o acumulado de seis meses, praticamente nenhuma variação, uma variação bastante pequena de 2,5% negativos entre o acumulado de seis meses, do ano passado para esse ano. Já no lucro líquido, que são as quatro barras da direita do gráfico, a gente teve uma, basicamente, esse reflexo do EBITDA ajustado, transferido para o lucro, depois de pagamento de imposto aqui, um efeito positivo aqui de 154 milhões de EBITDA. Naturalmente, quando você tem mais EBITDA, você vai pagar mais imposto de renda contra o processo social sobre o lucro líquido, então a gente teve um pagamento maior em 46 milhões, comparado com o segundo trimestre do ano passado, e um resultado financeiro também superior, mais custos, em 25 milhões, basicamente justificados pela maior inflação do período. Nesse segundo trimestre, a gente teve inflação acumulada de 12 meses lá de 4,2 versus 3,2 no ano passado. Isso faz com que a gente tenha um aumento percentual de mais ou menos 6%, de 806 milhões para 855 milhões de lucro líquido ajustado. Acumulado do ano também, basicamente, reflete a mesma variação, menos 2,4%, bastante em linha com os seis meses do ano passado. No próximo slide, a gente tem indicadores de ESG. A partir de agora, a gente deixa de mostrar escopo 1 e 2, lembrando que nós somos uma empresa agora 100% renovável, então não faz muito sentido apresentar escopo 1 e 2, que a gente não produz, mas não tem uma emissão relevante mais escopo 1 e 2. aqui a gente fala de intensidade de emissões. E o... Basicamente, é justificado pelo aumento do escopo 3, né? Como a gente tem... Como o escopo 3, ele inclui toda a cadeia de fornecimento, ele... Toda vez que você tem projetos de implantação, você tem também emissões da sua cadeia de suprimento e que refletem aqui nessa... Nesse slide aqui, né? Mas os números são bastante sob controles, bastante abaixo das nossas metas internas aqui, então, dentro do esperado. No slide central, na parte superior, esse é uma... Esse vai no destaque especial. Nós tivemos uma taxa de frequência zero no segundo trimestre desse ano. Isso é um reflexo direto da série de ações também que a administração e todos os colaboradores fazem em conjunto, de forma a considerar a segurança, a saúde e segurança, como um pilar, uma licença para operar. Então, efetivamente, todo o resto, todo o resultado e toda a performance não se justifica se todos os nossos colaboradores não voltarem para casa em segurança íntegros. Então, toda a nossa política de reconhecimento tem sido muito bem sucedida. Então, a gente não está fazendo só apenas uma política de penalização ou de instigação, mas também de uma política mais proativa, gamificação e várias coisas para conseguir zerar essa taxa de frequência de gravidade. o gráfico de superior direito, a gente apresenta o percentual de mulheres na força de trabalho e em posições de liderança, os números são bastante próximos entre as duas classes, né? Então, a gente teve um aumento ao longo desses 12 meses de 28, cerca de 28% da nossa força de trabalho e de liderança eram preenchidos por mulheres, esses dois indicadores aumentaram, respectivamente, para 31% e 30%, mostrando que estamos no caminho certo também para a equidade. Nos gráficos pequenos inferiores aqui, falamos investimento e inovação, esse acumulado de seis meses aqui mostra basicamente resultados em linha mesmo, nível de investimento e inovação, uma pequena redução basicamente em função da alteração de escopo com a saída de Pampa Sul. Investimentos e responsabilidade social tivemos um aumento expressivo de recursos incentivados no segundo trimestre desse ano, afetando o acumulado de seis meses e no gráfico inferior direito é um aumento razoável de pessoas engajadas, né? Ou seja, isso é medido pela quantidade de pessoas que passam pelo programa de relacionamento com a comunidade aqui. Passo para o Rafa agora comentar a parte de comercialização de energia e volto na sequência com vocês. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Takamori. Então, o nosso tradicional slide com o nosso balanço de energia, uma atualização para vocês. Até fizemos uma alteração agora com o gráfico do lado direito onde a gente mostra não somente a quantidade de energia descontratada ao final de um dado ano mas também a variação dentro dos trimestres do ano corrente vocês vão poder observar que nós sim continuamos com um elevado nível de contratação aí no curto e médio prazo um bom equilíbrio que traz um bom equilíbrio para o nosso portfólio. Vocês podem observar naturalmente que do primeiro a variação entre primeiro e segundo trimestre no segundo trimestre a gente deu uma desacelerada no nível de vendas então é importante ressaltar que não vender é uma ação faz parte da estratégia às vezes segurar acelerar ou desacelerar vocês podem notar que nós demos uma boa acelerada no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2023 porque enxergávamos preços melhores de contratação o que teve uma reversão aí no início primeiro e segundo mês do segundo trimestre fez com que a gente desacelerasse as vendas apesar do preço ter reagido no final do segundo tri agora no terceiro tri tem também já mostrado uma maior volatilidade então não vender também faz parte da estratégia pessoal e isso é algo que a gente leva com muita disciplina para proteger a nossa geração de receita aí dentro do segmento de geração de energia podemos avançar para o próximo quando a gente também atualiza a evolução do número de consumidores e naturalmente aqui tem um impacto relevante da abertura gradual do mercado livre do ambiente de contratação livre esse ano todos quem acompanha o setor sabe que foi permitida a compra de energia de aqueles consumidores ligados em alta tensão diretamente no mercado livre e isso e essa variação importante mais de 56% no número de consumidores livres mostra é resultado dos nossos esforços de estarmos mais próximos aos clientes a ampliarmos a exposição da empresa nesses segmentos novos que estão chegando no ACL então isso é um resultado bastante positivo que deve trazer frutos para o futuro e com a entrada início ou seja não só início mas antecipação do início de operação comercial dos novos ativos ou seja Serra do Assuro A por exemplo a gente começa a ter mais capacidade e o que naturalmente deve levar potencialmente vai levar o número o volume de energia contratada para os próximos trimestres acho que podemos seguir agora trazendo uma atualização dos projetos em implantação definitivamente a última vez que esse slide vai aparecer na nossa apresentação a gente tinha uma expectativa de que poderíamos tirar agora no terceiro tri mas ficou como o Takamori já mencionou um aerogerador teimoso lá que escorregou agora para o terceiro tri deve estar entrando em operação comercial nas próximas semanas mas dá para se considerar podem ver avanço físico global 100% então projeto que está basicamente terminado e que gerou sim teve um atraso e que gerou como vocês puderam ver que nós destacamos aí no nosso material uma uma indenização que trouxe para vir né compensar esses setbacks que teve na implantação do projeto então que concluímos então a implantação de Santo Agostinho partindo para o próximo slide realço aí reforço aí as palavras do Takamori uma boa notícia um avanço avanço físico de 59% lá em Serra do Assuruá a gente tinha um avanço de 45% no primeiro tri então chegamos a quase 60% então está avançando aí a passos largos o que nos possibilitou já no segundo trimestre entrar em operação em testes 17 aerogeradores agora a gente tem na verdade 51 aerogeradores operando ou em teste ou comercialmente o que mostra como é um é um projeto muito grande a gente está falando 840 megas então quando são 188 geradores então cada vez a gente vê um número um número grande de geradores entrando em operação e isso vai acelerar e como eu disse nos slides anteriores vai trazer mais disponibilidade de energia para ser comercializada então uma ótima notícia aqui vindo de Serra do Assuruá próximo slide a Sussol que também está avançando dentro do nosso cronograma físico financeiro atingiu no segundo tri 38% de implantação ou seja dobramos o avanço nós tínhamos 19% 18,6% aí no primeiro tri alcançamos 38% no segundo então seguindo tudo dentro do planejado para que também a Sussol entre em operação gradual a partir do quarto trimestre desse ano encerrando sendo finalizado assim como Serra do Assuruá com operação completa no final do próximo no final de 2025 próximo slide aqui a gente dessa vez vai diretamente para a Asabranca uma vez que concluímos Gavião Real agora no início do terceiro tri projeto Asabranca no segundo tri a gente protocolou e obteve a licença de instalação do projeto a gente continua reafirmando a antecipação de pelo menos 24 meses na entrada em operação desse projeto que conta que vai adicionar mais de mil quilômetros de linhas de transmissão para o nosso portfólio próximo slide continuando daquela atualização sobre usina hidrelétrica geral que pertence ao nosso controlador a Engie Brasil participações possui uma participação de 40% aqui teve uma está em vias de ser finalizada uma operação entre outros nos outros sócios que são está havendo uma consolidação ali da posição que Chesf e EletroSul tem no ativo cada uma tinha 20% a Chesf vai passar a ter 40% quando essa operação ser finalizada mas isso não traz impacto algum proativo e acredito que quem acompanha a empresa deve ter visualizado que houve um avanço num dos potenciais upsides do projeto que foi a assinatura do acordo com Bolívia para possibilitar a operação da usina em cota constante a gente não tem ainda detalhes da operacionalização disso e o impacto no ativo vamos ter que aguardar mas de qualquer forma é um fato positivo que ocorreu dentro desse trimestre próximo slide por favor aí aqui a gente vai chegando ao final dessa sessão onde a gente faz um apanhado para deixar claro o que nós temos de projetos em implantação projetos em construção do lado esquerdo do slide com três projetos de geração e um projeto de transmissão e do lado direito projetos que estão aí no nosso pipeline aguardando aí um sinal verde para início da implantação que deve ocorrer quando as condições comerciais sejam suficientes para viabilizar essa implantação vou devolver agora a palavra para o TACA para a gente falar um pouco de números e ver o resultado acompanhar o resultado da empresa no trimestre TACA é contigo Obrigado Rafa a empresa continua apresentando uma excelente performance financeira a ideia aqui é sempre mostrar para vocês ROE e ROIC o nosso ROE costumava estar no patamar bastante elevado acima até mesmo de 30% que era um resultado estratosférico nesse momento no segundo TRI ele está em 28% não pela uma redução expressiva do lucro líquido de dois meses mas principalmente por um maior por um aumento na verdade do patrimônio líquido então a gente tem naturalmente uma retenção de lucro aqui isso vai ser interessado em algum momento mas faz com que a gente tenha uma menor performance de retorno sobre patrimônio líquido ROIC no mesmo sentido aqui a gente teve uma redução de 20.3% para 18.3% mas um número também excelente então dentro do esperado continuamos entregando um retorno sobre investimento muito interessante para os acionistas aqui do lado direito fundo azul eu só ressalto a composição de EBITDA ajustado a gente compartilha isso aqui para mostrar que nos últimos anos a gente tem buscado sempre fazer alguma diversificação de portfólio conseguimos investir na TAG conseguimos investir novos legões de transmissão ainda tem mais ativos de transmissão para entrar a longo prazo e naturalmente tem uma série de investimentos em renováveis que vão entrar até o final do ano que vem como o Rafael apresentou para vocês agora há pouco então nesse momento no final de seis meses de 24 temos algo como 21% aqui do nosso portfólio associado a transmissão a redes a infraestrutura seja a rede de transmissão seja gasoduto a TAG e o remanescente cerca de 80% em geração trading é uma parcela líquida tem uma contribuição basicamente nula aqui então basicamente a geração aqui os 80% da contribuição de EBITDA próximo slide aqui de receita operacional líquida acho que o maior destaque do trimestre que justifica em grande parte esse aumento de 7.4% aqui de 2.6 para 2.8 foi a indenização de Santo Agostinho tivemos como já mencionado anteriormente uma redução de 118 milhões em função da saída variação de escopo que com a saída com a perda da contribuição de Pampassu a nossa receita e os demais itens aqui basicamente uma variação normal de negócio aqui preço e volume de vendas um pouco positivo trading um volume de operações bastante menor mas isso também é neutralizado por uma compra bastante inferior também então basicamente o resultado é neutro aqui de trading e transmissão com resultado positivo em 44 milhões aqui basicamente em função de aumento da remuneração de ativo de concessão se por um lado teve o fim da construção qualquer receita de construção em outro aspecto a gente teve o aumento da remuneração de ativo que resultou nessa receita operacional líquida de 2.8 bi no trimestre no próximo slide a gente faz apenas uma apresentação aqui de um brinde da TAG como é que a gente encontra o valor do lucro líquido da TAG que é atribuível aí de Brasil Energia a receita operacional líquida da TAG foi de 2.17 bi no trimestre depois de todos os ajustes aqui de serviços SG&A resultado financeiro impostos ela gera um lucro gerou um lucro líquido de 872 milhões de reais como nós temos 17.5% de participação a parte que nos é atribuível aqui é 152 milhões de reais que contribui para o nosso EBITDA aqui fazemos um bridge para esse slide que tem muitas colunas aqui sempre tenta simplificar o negócio para que seja compreensível para todos vocês 135 que nos acompanham nesse momento aqui mas naturalmente ele requer explicações então começando pelas barras externas do gráfico isso mostra o EBITDA societário contábil aqui do segundo trimestre de 23 versus 24 tivemos saímos de 1.7 para 1.96 bi um aumento muito expressivo de 14.7 bi mas naturalmente você tem efeitos que são recorrentes que precisam ser ajustados que levam para as barras um pouco mais internas aqui as barras que saem de 1.8 para 1.95 bi depois para facilitar a vida de todos vocês também a gente faz ajustes de FRS ou seja a gente faz a gente desconsidera todos os efeitos da contabilidade internacional trazendo um pouco mais para a caixa aos resultados tanto dos nossos ativos de geração contratados na modalidade cotista concedidos na modalidade cotista quanto aos ativos de transmissão o que leva uma variação de EBITDA ajustada de 1.89 praticamente 1.9 bi no segundo trimestre do ano passado para 1.86 ou seja basicamente o mesmo nível de EBITDA entre trimestres uma variação pequena de 1.7 negativo entre trimestres e aqui vale destacar principalmente as barras mais expressivas a gente já fala de novo aqui do efeito combinado já no EBITDA agora das indenizações relacionadas a Santo Agostinho 262 milhões positivo operacionais naturalmente sendo que não temos mais aquele efeito da repactuação do risco hidrológico de estreito que foi reconhecido no segundo trimestre do ano passado ou seja eles tem um pouco de certa forma a mesma ordem de grandeza aqui e se neutralizam para fins de avaliação qualitativa do segundo trimestre aqui a terceira barra mais relevante 93 milhões onde está onde o label aqui o rótulo SCE é basicamente em função da maior geração hídrica como já falamos apesar da hidrologia brasileira ser muito desfavorável no ano possivelmente ser a pior hidrologia já vista no Brasil os ativos de geração da ENGIE perceberam uma geração muito acima dessa média muito acima do esperado até por nós basta relacionar a enchente que tivemos no sul do Brasil a catástrofe que tivemos lá então isso gerou uma impactou de forma muito expressiva a geração sobre os nossos ativos naturalmente como geramos muito acima do MRE você tem todo o efeito de mutualização de energia e vendemos o excedente da nossa energia aos outros ativos do MRE a TEL e isso gera um efeito dentro da CCE positivo então isso 93 milhões basicamente é justificado por isso tivemos uma evolução natural dos negócios aqui quanto a redução de compra para portfólio isso aqui você já deve ter percebido nos últimos trimestres e anos que a gente tem reduzido o nosso volume de compras e naturalmente o volume de venda de energia de terceiros para consumidores finais isso acaba afetando também o nosso market share e o nosso total de energia vendida para consumidores finais mas totalmente alinhado com a nossa estratégia e aqui vale também mencionar uma baixa de ativos finalmente aqui conseguimos concluir toda a desmobilização dos dos ativos de Paracatu que sofreram o incidente no ano passado então já já a gente havia feito o imperme desses valores agora finalizamos a parte de campo e isso foi para resultado agora isso foi classificado como perda e uma reversão do imperme que foi tratado como não recorrente conforme a contabilidade requer por fim aqui eu destacaria a avaliação da Barra Azul claro lá de menos 56 milhões de reais em função da menor contribuição da TAG que é gerado basicamente pela menor participação que nós temos agora nesse ativo faz com que a gente tenha assaltado ressaltado aqui faz com que a gente tenha andado basicamente no mesmo nível de habilidade do ano passado no próximo slide passamos agora para a evolução do lucro líquido da mesma forma apresentamos nas barras externas do gráfico lucro líquido sem nenhum ajuste saltou de 773 para 871 é um crescimento muito expressivo de 18,8% quase 20% sacados os efeitos são recorrentes ainda há um aumento expressivo de 6,1% naturalmente considerando a efeita da indenização de Santo Agostinho na primeira barra de EBITDA ajustada a contribuição de EBITDA ajustada foi muito expressiva também podemos seguir trimestre de certa forma é um trimestre play vanilla que não tem muitas coisas para comentar quanto ao endividamento também totalmente desesperado a gente teve um aumento de endividamento marginal no primeiro trimestre a gente tinha se vocês forem ver os números com fundo verde aqui a gente tinha um está saltando de 2,1 no final do ano passado no final do primeiro trimestre desse ano já estávamos com dívida líquida em EBITDA em nível de 2,3 vezes agora aumentamos para 2,4 e naturalmente vamos aumentar ainda mais em função do CAPEX previsto até o final do ano seja tomando novas dívidas seja reduzindo a posição de caixa equivalente que temos hoje dívida bruta basicamente mantida no mesmo nível aqui 21, 22 bilhões e com uma certa estabilidade também no caixa equivalente desse trimestre aqui mas com expectativa de reduzir isso caixa equivalente até o final do ano próximo slide quanto a perfil e composição de dívida a gente sempre reforça que é um perfil bastante adequado para nossa capacidade de geração de caixa nenhum destaque nesse slide aqui apenas que a nossa dívida está basicamente indexada a IPCA 80% IPCA 15% CDI e 5% extinta TJLP mas vale lembrar que a gente ainda tem um custo nominal da dívida bastante atraente bastante competitivo 9,4% para nossa empresa em valor equivalente isso equivale a IPCA mais 5% passando para frente atualizamos aqui o panorama de investimentos dos 9,8 bi previstos para esse ano mais da metade disso já foi endereçada temos algo como 5,6 bilhões já investidos no ano tanto com aquisições com a operação que a gente conclui no primeiro trimestre quanto com a crescimento orgânico que lembrando que a gente tem finalização de de Santo Agostinho que estava na finaleira já mas também temos Serra do Assuruá Aço Sol Asa Branca que naturalmente requerem o esforço econômico mais importante nesse ano atualizamos aqui o valor de 2025 para 3,3 bi e 2026 também 717 3,3 bi e 26 717 milhões de reais bastante em linha com os dados que a gente apresentou no trimestre passado Próximo slide isso aqui é o reflexo da aprovação da distribuição de dividendos aprovada pelo nosso conselho de administração ontem reforçamos a aprovação aqui o payout de 55% do lucro distribuível ajustado no primeiro semestre gerando um yield de 2.7 já garantido é creio que seja o último slide certo podemos ir para a sessão de Q&A certo ok iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para fazer uma pergunta basta enviá-la pela ferramenta de Q&A da videoconferência e a gente tem as primeiras duas perguntas são do Mário analista slide do Banco Safra e ele pergunta se nós poderíamos comentar sobre a expectativa de antecipação do projeto Asa Branca e se houve algum impacto devido à paralisação dos órgãos licenciadores e a segunda pergunta qual o interesse da companhia no próximo leilão de transmissão ok eu começo aqui o Rafa pode me complementar Rafa Mário ótimas perguntas aqui a gente tem acompanhado muito de perto essa situação da paralisação dos órgãos licenciadores a gente tem uma expectativa de antecipação de mais de 24 meses e até o momento essa expectativa está mantida temos acompanhado de perto temos um ótimo trabalho de apoio também muitas interações com os times dos órgãos licenciadores então até o momento apesar da nossa preocupação e cautela estamos esperançosos que a gente consiga entregar dentro do nosso business plan sem maiores atrasos aqui só lembrar que é um projeto que tem diversos trames e o projeto que pode ser afetado é justamente o que atravessa do Estado para o outro que requer licenciamento do IBAMA então aquele trecho entre Bahia e Espírito Santo é que potencialmente pode ter algum impacto ou seja nesse momento a gente foca já temos a licença de implantação de instalação aliás estamos trabalhando nos outros trechos e que permitem também a entrada particionada em operação comercial então a gente está monitorando os impactos a gente consegue mitigar eventuais impactos até uma certa extensão mas como o Takamori bem mencionou a gente está marcando fazendo marcação corpo a corpo em cima para procurar que a gente reduza qualquer impacto que possa surgir com o interesse da companhia no próximo leão de transmissão temos todo o interesse a gente ter acompanhado a saída de um dos lotes lá que não era o maior sempre que tem uma redução dos lotes ofertados você de certa forma concentra a atenção de mais investidores nos lotes remanescentes mas faz parte do jogo isso não é diferente não altera significativamente a competição ou o cenário para esse próximo leilão transmissão de energia continua sendo um pilar de investimento da Engie pela de investimento de operação da Engie no mundo e não seria diferente aqui no Brasil então continuamos interessados aqui estamos trabalhando para fazer uma proposta e uma oferta competitiva no leilão legal obrigada temos interesse Mar obrigada Taka e Rafael a próxima pergunta vem da Evelyn nossa investidora e ela pergunta gostaria de saber como vocês enxergam o mercado de data centers no Brasil e se estão explorando oportunidades nesse setor ok ótima pergunta Evelyn eu acho que eu tentaria fazer um certo contexto antes Evelyn que acho que a Engie é uma empresa que busca um crescimento e uma operação sustentável sustentável não só do ponto de vista ESG mas também sustentável do ponto de vista macro para o Brasil também não só para a gente aqui a Engie mas para o Brasil também e naturalmente quando você tem toda essa questão de subsídio sobre oferta sobre contratação sobre oferta no Brasil isso gera uma série de distorções em preço e naturalmente quando você vê o Brasil com tanta oportunidade de energia a preço competitivo no atacado e tantos subsídios do ponto de vista do consumidor final isso gera uma série de preocupações para a gente e naturalmente quando você vê essa oportunidade que o Brasil tem de se posicionar de forma estratégica global como supridor de data centers tanto pela energia verde quanto por uma energia barata a gente fica muito feliz e estamos fazendo a nossa parte aqui naturalmente a gente não pode entrar em detalhes do que está sendo das nossas ações mas assim como os outros players a gente tem todo o interesse estamos estamos muito interessados na oportunidade de fornecer energia para data centers para sistemas de treinamento de inteligência artificial mas lembrando isso é todo um contexto de que é muito bem-vindo é muito bem-vindo o crescimento da demanda o crescimento de mercado porque tanto permite um maior equilíbrio de oferta e demanda no Brasil de certa forma endereça uma parte da sobre-oferta que a gente tem no Brasil pelos próximos anos quanto gera cria valor para o país gera PIB gera renda e gera pelo efeito social muito positivo então a gente chega de forma super positiva ao mercado de data center muito promissor naturalmente vai ser muito bom se também o governo de forma estruturada planejada se o governo der sinais para o mercado internacional de que aqui o Brasil será um porto seguro de investimento em data centers ok obrigada Taka e a próxima pergunta vem da Isabela também nossa investidora e ela pede um follow up em relação ao trimestre passado sobre o desenvolvimento de novos projetos de geração ou seja aqueles adicionais que estão no nosso pipeline se eles continuam em aguardo para o melhor momento de mercado ou se temos alguma nova perspectiva ótima pergunta também Isabela aqui a gente sempre busca ter uma quantidade de projetos em estoque que tenha que permita uma reação rápida da gente quando uma oportunidade de mercado aparecer esse momento não é um momento melhor como a gente falou aqui antes a gente tem uma situação de sobre oferta de energia mesmo que seja de papel a gente tem uma sobre oferta muito expressiva e uma certa incerteza da evolução de preços no curto e médio prazo então isso faz com que a gente seja um pouco mais cauteloso na hora de fazer novos investimentos a gente vai continuar aprimorando desenhando otimizando os projetos que a gente tem no pipeline mas não tem nenhuma previsão de curto e médio prazo de iniciar um novo projeto Greenfield aqui do nosso lado ok obrigada Taka só lembrando se tiverem perguntas adicionais a gente pode endereçá-las via aqui o ENA da plataforma bom pessoal chegamos agora no nosso limite de tempo e das perguntas estão tendo mais perguntas a gente se coloca novamente aqui toda a equipe de RI à disposição da companhia dos investidores do mercado e eu passo a palavra agora devolvendo ao Takamori ao Rafael para as considerações finais ok do meu lado aqui só tenho a agradecer a participação de todos vocês é um trimestre que de fato mostra toda a nossa capacidade de entrega nos nossos projetos disciplina financeira e confirma a decisão muito acertada da nossa gestão de portfólio que permite que a gente consiga absorver variações conjunturais estruturais aqui sem grandes problemas é uma operação muito resiliente aqui que naturalmente se reflete nos números passamos mesmo nessa situação bastante peculiar de mercado a gente consegue continuar contribuindo gerando muito valor para os nossos acionistas isso aí obrigado pessoal até a próxima e mais uma vez a equipe de RI aqui da ING Brasil Energia continua à disposição caso vocês tenham alguma pergunta alguma dúvida aqui nesse sítio de maior esclarecimento muito obrigado e até o próximo trimestre até mais